Esta inteligência artificial promete prever a data da morte de cada pessoa. Em estudo publicado na revista científica Nature Computational Science, pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca relatam no artigo que isso será possível através do cálculo obtido por análise de dados, usando fatores que podem levar uma pessoa a uma vida mais curta com base no quadro clínico atual da pessoa. Aproximadamente 6 milhões de dinamarqueses alimentaram a tecnologia com seus dados e estudo inicial. Ele funcionará como uma espécie de chat GPT, onde os cientistas podem fazer perguntas simples ao chatbot chamado Life2Vet, que irá responder as informações apresentadas durante a interação sobre o quadro clínico do mesmo. Segundo o artigo, as estimativas da inteligência artificial tiveram acertos em nível de 74% corretas em testes realizados sobre a possível previsão, levando em consideração que este é apenas o início do desenvolvimento da tecnologia. O número é assustador, já que o mesmo será alimentado melhor e desenvolvido com o passar dos anos, chegando à possibilidade de ter 100% de acerto ou, pelo menos, um número aproximado. O uso dessa inteligência pode ser essencial para que as pessoas deem mais atenção às ordens de seguir à risca o tratamento recomendado pelo médico, pois a gravidade e a necessidade de cuidados em tratamento é muitas vezes ignorada pelo paciente. E isso, meus caros senhores, é o futuro. Segue para mais vídeos.